Olá, muito boa noite pra você, obrigada pela companhia. Agora são 7 horas 12 minutos. A Prefeitura de Goiânia anunciou hoje que a vacinação contra a Covid-19 na capital agora vai ser por agendamento. A pessoa que estiver na faixa etária para ser imunizada vai ter que se cadastrar e agendar o dia e a hora da vacinação pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Quem não conseguir fazer esse agendamento não vai ficar sem a vacina. A pessoa pode ir em qualquer uma das 7 escolas que estão sendo pontos de vacinação para ser imunizado. Isso, claro, se fizer parte da faixa etária que está sendo.